Mais aí, enquanto isso a gente já pode comentar os que estão concorrendo nessa semana. Olha lá. Iniciação, tá impossível, Vitinho, tá? Ele tava impossível. Lá é o dificultamento. Ele falou da esquerda pra direita, usou lateralidade e conseguiu concluir. Isso é iniciação ainda, Vitinho, né? Aí tem concorrência. Aí o Isaac, né? Isaac, ganhou. Tirou o goleiro do Isaac do Grêmio. É, Isaac do Grêmio. Esse ano, a categoria de iniciação tá homenageando o campeonato de Londres e as demais categorias homenageando o campeonato brasileiro. Ali o João Viro, o Itatinga, Mirim, né? Categoria Mirim 2, bateu de Londres, bateu de Londres, bateu de Londres, não tem nada boa de bola, né, rapaz? É, é. É a cabeça, né? É, é. Bom, então, pra vocês que viram esses três gols, www.espaçogalera.com.br, você acessa e vota no gol que você entende ser o mais bonito desses três que nós acabamos de mostrar aí, tá bom? Tchau. Tchau.